Bom dia, boa tarde, boa noite Meus maravilhosos, meus lindos, minhas lindas Não há dúvida aqui, mentira, não há dúvida De onde vocês estão assistindo esse vídeo? Até onde esse meu vídeo chegou? É, gadinha, enrolação, venha comigo pra mais um dia aqui Já vou começando a limpar aqui esses cocô desses cachorros Na verdade não é cocô não, né gente? É os cachorros das vizinhas que tem uma mania de invadir a minha casa à noite Pra vir derrubar o meu lixo É na casa de vocês também, os cachorros dos vizinhos também entram E invadem aí tudo pra poder sujar Pra poder abrir o lixo e tudo bonitinho aí Eu já limpei aqui essa parte E agora eu vou limpar a outra parte ali em cima Também, o cachorro também estragou tudo O cachorro da vizinha também arrebentou É uma outra sacola Tá eu aqui limpando sempre, como sempre, normal Porque vida de pai de santo é essa A gente tem, não pode parar, o dia não pode parar Vou aqui catar o meu lixozinho, tudo bonitinho Botar na sacola novamente Pra poder jogar fora e levar lá no lixo Se esse cachorro não vir rasgar, né? Ah, gente, se vocês não sabem, a gente tá sem luz, né? Na verdade não é sem luz A gente tá sem chuveiro devido ao fio ter arrebentado Só que aí a gente compramos os fios Tá esperando o eletricista vir Como a gente não tem dinheiro pra pagar o eletricista Tá agora A gente mesmo resolveu fazer uma gambiarra Pra poder ligar o chuveiro no fio certo Foi fio 10 Tava no fio 4, né? Botamos no fio 10 Fio grosso, bonito Olha só como é que tinha queimado tudo, meu Deus do céu Mas aí também O Matheus tá ali subindo pra poder fazer as coisas Tudo bonitinho, tudo organizado Eu também subi lá em cima Como sempre, não pedi deixar de voltar Pra mostrar a paisagem de vocês Olha como ficou a laje perfeita Maravilhosa Tive algumas coisas que eu não gostei não Mas isso aí é assunto pro próximo vídeo, né, gente? Esse momento aqui é pra vocês admirarem a imagem aqui Da minha residência Da minha área rural aqui de Suzano Porque pra quem não sabe Eu moro numa área rural, tá? Rural, rural, rural Tem boi, tem vaca Tem tudo, gente Tem boi, vaca e tudo Não, mas não se preocupe que tem condução, tá? O Matheus lutando aí pra poder tirar o fio Mas o fio tá agarrado O fio não salta Uma luta, meu Deus do céu E aí a gente já tá no auge do estresse E aí a gente tá tentando ver o que a gente faz Mas os fios não saltam Os fios parece que agarrou Uma dancinha básica pra vocês Pra vocês admirarem minha beleza, hein? Uau, 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 uau Para de dançar, menino Bora pro vídeo que você tem o fio pra colocar na tua casa, hein, cara Matheus tá aqui ainda pelejando pra poder tirar Mas tá difícil, tá difícil, tá difícil Então a gente decidiu cortar mesmo Provavelmente o conduíte amassou com o concreto e foi isso Meu Deus do céu, gente Olha a altura disso daqui Olha Gente, o fio não salta O fio não salta, tá muito preso Ela tá ali arrebentando o fio, tentando soltar Mas não vai, gata, não vai Não tenta, porque não é só praia Não tenta, não tenta, não tenta Enquanto isso, ele tá lá lutando Eu tô tentando aqui já arrumar a casa Tentando arrumar Mostrando pra vocês o fio que chegou Comecei aqui arrumando a cama Arrumando a cama aqui pra gente Tudo bonitinho Ai, pode deixar organizado pra Arrumar as camas Minha irmã, você acredita que ainda tô Numas goteiras aqui? Ai Mas é a água que tá impostando Lá em cima da laje Tem alguém aí com goteira em casa, gente? Conte isso aí, porque eu tô lotado Gente, ó, vocês vão ver o tanto de água que eu tirei Outra informação Vamos ter que ver um cara pra colocar o piso no banheiro Porque esse piso que colocar Esse efeito que Os pedreiros que estavam aqui fez Não deu certo Tudo tá horrível E a gente vai ter que... Aí amanhã vai vir um pedreiro aqui em casa Colocar o piso O tal relógio de luz Tentando já fazer o gambiar Já tentar fazer a situação tudo aqui encaixar Olha como é que tá ficando limpinho Já organizei aquela parte ali Quartozinho tá meio, meio, no cheque Aqui ainda não Aqui ainda faltou muita coisa ainda Mas, mas, minha irmã Tô ainda pegando é na pia Porque essa pia até é babado Bora encarar a louça, né, minha irmã? Porque a louça é pesado Gente, vocês já viram o meu varal que eu fiz? Olha que coisa linda, maravilhosa Vocês já fizeram o varal sim na casa de vocês? Gente, me diz aí Ih, mas olha aqui a gata também Tentando ainda, gente Ela tá tentando Até agora não consigo terminar isso daqui Ai, mas olha que luz Tchela que luz Tchela que luz Que eu vou fazer outras coisas hoje Mais um close na cara da gata Que já tá lá trabalhando ali Na força do ódio Já estressada Doura pra sair já Que ela tá nervosa Olha o meu pé como é que tá preto, gente Meu Deus do céu Aí a gata veio aqui dentro Pisar no meu chão limpo, entendeu? Pra poder ficar mexendo em fio, gente Eu tinha arrumado tudo Vontagem não foi de dar uma voadora Vontagem que não faltou Dar uma voadora Três socos no pulmão dela Brincadeira, brincadeira, brincadeira Eu sou um amor de pessoa Ela mede o fio dela Ela mede o fio dela Ela era cara de pau Falou pra mim que era eletricista Aí quando eu fui saber Ela mais colou do que tudo Ih, ih, ih E formou na Etec colando, gente A cara de pau dela nem queima Vou explanar mesmo que ela colou Porque eu sou filha de manjar E minha boca não é túmulo Não morro escondendo nada Eu conto tudo pra todo mundo Porque eu sou de Emanjá Fiquei tentando passar o fio pra gata Mas tá babado Tá babado Babado, babado Ai, fomezinha O que? Uma pássima gelatina Com leite condensado Lógico Eu não sou de ferro, né, gente Eu tenho que comer alguma coisa Mas não só comer, não, tá Que eu fui lá trabalhar Ai, dã Riu, hein Mas esse fio tá uau pra passar Você acredita, gente? Na verdade, parece que o conduíte É um pouco menor E os fios é muito grosso Graças a Deus Mas parece que o conduíte É bem menor Essa hora eu já tava Com a minha mão doendo já Porque a gente ficou Quase duas horas Sentando passar um conduíte Sentando passar um negócio Ele acredita? E a bonita lá em cima Tentando mandar nos outros Lá em cima Ai, ai Eu passei mal, gente Mas como diz Maria Mulambo Se tudo fosse fácil Você não dava valor Ela deitando passar o rio Que deu problema E eu já falei pra ela Tenta de outra forma Mas não Ela não quer deitar pra mamãe Ela quer fazer do jeito dela Porque ela é assim, né, gente Ela gosta de quebrar a cabeça Ele gosta de fazer o que é mais difícil Sabe por quê? Pra não deitar pra mim Você acredita? Uma dificuldade de reconhecer Qual que é o seu problema? Você quer ficar fazendo umas loucuras Deixa que eu faço Sim Então eu tô descendo Tá Falar a coisa que presta Então eu vou descer Então você fica aí sozinho, tá? Tá bom Tá bom? Eu nasci sozinho Então tá bom Então você faz sozinho Eu vou fazer minhas coisas Seu problema é porque você não aceita Seu problema é porque você não aceita a opinião Aí sabe o que você quer fazer? Você sabe que do meu jeito é o mais prático E o que tem que fazer E você quer fazer do seu jeito Porque você não quer deitar Que do meu jeito é o melhor E o mais prático E o mais fácil de fazer E é o correto Sendo que vai mexer Aí você vai fazer isso tudo E vai acabar fazendo o que eu tô falando pra fazer Entendeu? Então tá bom Então tá bom Você vai ficar aí a noite toda aí, tá, querida? Vai ficar aí sozinha Eu, hein? Pelo amor de Deus Ei, deixei ele lá sozinho Vim fazer minhas coisas aqui Lavar minha louça Fazer meu almoço Que eu tô com fome É porque, na verdade, essa louça nem era minha Essa louça era dele Mas eu tô com tanta raiva Que eu vou é fazer meu almoço Pra mim comer Vou deixar ele com fome Vou é organizar a minha vida aqui Fazer meu almocinho Uma coisa maravilhosa Fazer um franguinho Fazer um franguinho assado aqui, meu filho É maravilhoso Com uma batatinha Ih, meu Deus do céu Vocês gostam de frango com batata? Gente, eu adoro Eu adoro, eu adoro, eu adoro Ih, vou temperar bem temperado Vou comer e vou cair na cama Vou responder meus clientes Trabalhar Que luz de lá fora Com a luz dela, meu filho Olha lá, que luz Já faz mais ou menos Umas quatro horas Que ele tá lá tentando ligar essa luz Quatro horas Eu liguei meu fornozinho aqui Já botei meu negócio lá Ih, botei a batata Pra dar uma cozinhada Pra dar uma quebrada nela E eu vou é comer Não contente Ela veio aqui na frente, ó Veio aqui dentro Terminado Ai, meu Deus do céu Gente, olha o meu frango Eu fiz uma couve-flor Fiz uns negócios Não deu pra mostrar no vídeo Porque eu esqueci Ela tá aqui tentando Botar água no chuveiro Essa luz do chuveiro Ué, meu Deus do céu Estou aqui sentada como um rei E a escrava lá trabalhando Porque ela não fez as coisas dela Ela tendo que fazer, ó Luiz já voltou E ela tá ali, ó Lutando, se matando